O senhor lembra? Tem uma montanha de papéis lá na prefeitura que o senhor precisa assinar. Nós não podemos perder o nosso tempo aqui com conversas paralelas. Ah, sim, é claro. Muito obrigado, dona Merindo. Muito obrigado por ter me lembrado. Escafé, Deus. Escafé, Deus. Mas não, dessa vez eu não vou engolir esse desaforo. Eu vou mostrar esse prefeito de fancaria com quantos tijolos se faz uma obra. Agora a danou-se. Oxente, eles vão acabar se engalfinhando. Prefeito Miranda, a doutora Mirandinha está vindo aí. Está? Está, e está danada. Dona Merindo, faça alguma coisa para proteger o chefe do executivo. Eu? Marco, mas fazer o que é? Fecha essa porta, fecha a porta. Me deixe passar. Não, senhora. O prefeito mandou... Saia da minha frente. Olha, prefeito Piranga, help me. Prefeito, eu não saio daqui sem antes ouvir uma explicação. Ou melhor, a sua retratação. Quer dizer que a Mirandinha foi atrás daquele prefeito maluquinho? Foi sim, Gido. E chega que estava botando fogo pelas ventas. A essa altura, ela deve estar lá na prefeitura discutindo com ele. E o pior, Gido, que eles podem até se atracar. Aves Maria. Eu não duvido na dica de nada, vice. Oh, menino, acho, pelo amor de Deus. Leve essas compras lá para dentro e entregue para a menina Celinha, vice. Que eu vou resolver esse assunto é já agora e vou é voando. Oh, meu tesouro, percorrinho. Oh, padre, o senhor não vai fazer nada? Depois de tudo que ele cortei sobre o que sucedeu na ponte, vai ficar de braços cruzados, vai. Mas o que você quer que eu faça, Carolina? Será que eu vou ter que ser o Redentor, o Salvador da Pátria, o Messias, agora aqui em Greenville? O senhor tem autoridade para fazer meu pai e a juíza se entenderem, sim. Mas eu sou um só. Eu já estou preocupado com o arranzel que vai acontecer hoje aqui, a praça de guerra que vai virar a minha igreja com o casamento da moça da casa de campo. É, eu estou vendo que a minha avó tem razão, sim. Quando ela disse que o senhor se preocupa demais com aquelas moças e esquece do resto todinho da cidade. Não, senhora, não fale do que você não conhece. Acontece que a quesila entre o prefeito e a juíza é um problema deles. Agora, o arranca-rabo entre Dona Altiva e Dona Zenilda é de responsabilidade minha. Então, não exija mais de mim, por favor. Tudo bem, então, padre. Se o casamento dessa camélia é prioridade, o meu é capaz de nem acontecer. Mas do que você está falando? Padre, se ninguém fizer nada para impedir essa briga entre o meu pai e a juíza, eu e Felipe é que vamos ser prejudicados. Olha, é capaz deles conseguirem separar a gente de vez. Está bem, não tem escapatória, não é? Vou ter que me dividir em dois novamente. Caroline, stop! Está bem, Caroline. Diante dos seus argumentos, eu concordo. Eu vou até lá ver se eu consigo acalmar o prefeito e a juíza. Ai, padre, muito agradecida. Se eu não olhar pelo meu rebanho, quem o fará? Quer dizer, então, que Piranga e aquela juíza Papa Anjo se engalfinharam? E ela foi atrás de meu cunhado lá na prefeitura. E disse que mais essa não vai deixar barato, não. Oh, meu Deus, eu vou passar mal. Trebuche logo de uma vez, Azémula. Oh, dedizinho, você tem que fazer alguma coisa. Mas eu? Mas logo, por que eu? Sempre eu? É, porque eu não vou me meter nesse angu de caroço. E por que não? Você não é a esposa dele? Vai lá na prefeitura defender seu marido, o energúmino, brigar por ele. Acontece que eu não concordo com os planos de Piranga de surrupiar o dinheiro do povo. E sou contra esse pedágio, Dede. Mas se você é contra, então faz o contrário. Vai lá, fica no lado da juíza para esculhambar seu marido, pronto. Também não vamos exagerar. No Morro de Amores, pela juíza, não. Oh, Dedicinho, pelo amor que o senhor tem a sua filha e a sua neta Caroline, interfira. A carreira política de Piranga está em jogo, Dede. Não, não, não. Eu acho que você não deve ir, Pitágoras, para dar uma lição em Scarlett. Tem que ficar do lado do marido. Ah, é? Você acha isso? Eu acho, porque se eu não achasse, eu não diria, não. Então, só para ser do contra, para não lhe dar razão, eu vou lá, sim. Ah, Dedicinho, você é um must, viu? Vamos lá ver o que é que eu posso fazer. É, seja bem do contra. É, tomara que Piranga não se estrepe de vez. Ande, criatura, desembuche. Ou acha que pode fugir da responsabilidade depois de soltar um torpedo daquele na praça? Que história é essa de mordomias? Não, não, não disse nada disso. Não falei nenhuma palavra a respeito de mordomia. Eu disse isso, Dona Meryl, o disse? Oh, é claro que não. Eu cheguei no fim da quesila e não ouvi foi nada. Mas, o que é isso? Até tu, Dona Meryl? Eu vou ver se eu estou na esquina. Agora chega de nhen-nhen-nhen. E se explique melhor. Oh, o senhor prefere que eu espalhe por aí que o senhor deu para trás. Não, não. Ipiranga Pitiguari não é homem de dar para trás. Ipiranga Pitiguari não sabe o significado da palavra Comeback. Pois, muito bem. Se a senhora insiste tanto em me ouvir, eu vou falar. Toda a cidade sabe que desde que casou com a senhora, esse egídio deixou de prestar os seus serviços no fórum para lhe servir na sua cama, na sua casa, na sua cozinha, na sua mesa. E pago com o bolso do contribuinte. Na sua conveniência, ele só vai trabalhar no fórum quando quer. E se quer. Maracatu, 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 Maracatu. Sabe que eu posso me processar Por injúria, galune, defamação Muito bem Se entrar com processo contra mim Eu saberei muito bem me defender Pensa que eu estou falando só de boca pra fora Que eu não tenho provas Cara juíza Mirandinha Eu mandei um certo senhor X Seguir todos os passos do seu marido Enquanto ele ia e vinha por esta cidade Sempre cuidando dos afazeres domésticos E a equipe lá no fórum estava desfalcada Veja, Luque A pasta cordeosa do meu dossier Fará tremer os alicerces morais de Grinviri Está tudo registrado aqui As idas e vindas do seu mancebo Os lugares e os horários frequentados Quando ele devia estar prestando serviço lá no fórum Muito bem A senhora me processa E eu divulgo o conteúdo desse dossiê bomba O senhor não tem moral para me ameaçar Seu canalha Seu escroque Seu mafioso pascato Seu macio Seu macio Seu macio Seu micróbio Sua minhoca anêmica Parem já com essa briga Os dois, hein Mas não sou eu que estou brigando, seu padre Esta aqui Vem, senhor Quase a parrião de uma mulher Ainda pretende justificar Vambora Vambora, Mirani Antes que eu largue o braço desse prefeito Eraque Deixe, deixe ele se enredar um pouco mais Aí sim Eu vou lhe aplicar os rigores da lei Nada disso Vamos embora Vambora, meu amor Vambora Calma, senhor Largue Calma Como é que você deixa uma mulher lhe xingar desse jeito? Seu aruame Olomole Mucufa Se eu não chego a tempo Ela acabava com a sua carreira política E o escândalo ia respingar em mim Ora, meu sogro Eu dispenso o seu esbregue Dispensa o meu esbregue? Por quê? Já aprendeu a lição? Não Muito pelo contrário Agora eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo Vocês pensam que ela levou a melhor? Mas quem levou a melhor nesta peitica fui eu Se a juíza Mirandinha Se essa Papa Anjo Resolver brigar comigo nesse terreno Quem vai se danar vai ser ela Gente, quando eu vi aquele sujeitinho lhe chamar de tipa Olha, eu tive que me segurar nas vísceras, nas tripas Pra não fazer uma bagazeira Poxa, fique calmo Porque esse prefeito maluco não tem nada a ver com nossa vida Com ou sem razão Ele não tinha o direito de me falar o que falou Mas se ele quer mexer em casa de marimbondo Então vai ser picado Porque agora eu vou me meter nessa história de cobrança de pedágio na ponte, sim Cheio de Mirandinha, você vai mesmo? Agora virou uma questão pessoal Mas agora eu tenho um assunto mais sério para tratar Por favor, Egito Mande o Austin chamar o delegado Motinha aqui agora Eu quero ele aqui, na minha frente, já! Assim que receber o recado da Meretisma Vim mais rápido que um curisco A senhora tem alguma novidade a respeito do cadeirudo, é? Porque eu estou louquinho pra meter logo as mãos nesse cadeirudo ancudo Mas não se trata do cadeirudo Sente, por favor Eu lhe chamei para falar do casamento da moça, da Dinorá O senhor está me understanding? Ah, é sim, estou assim, senhora, a senhora manda, pode dizer, Meretisma O senhor sabe que esse casamento está sob a proteção da justiça, não sabe? Pois então, eu não quero que ninguém vá perturbá-la Seu Fred está para ir agora mesmo, em casa de Dona Altiva, levar a citação Por via das dúvidas, é melhor o senhor acompanhá-lo para explicar a Dona Altiva o que significa a citação Mas depois ela não viu se queixar Yes, yes, I will do it, Meretisma Eu vou fazer isso mesmo Do it Yes, I will Ai, meu Deus, querido Ainda bem que você foi na prefeitura Impedir Ipiranga de meter os pés pelas mãos dessa quesila com a juíza Quesila é pouco, sabia? Por quê? Me conte logo o que foi que aconteceu, diga Por enquanto não aconteceu nada demais, somente ameaças, palavras de baixo calão, rosnadas, grunhidos Mas felizmente consegui impedir que o sarrafo baixasse e que a briga corpo a corpo não fosse ainda dessa vez Imagine, Ipiranga pode até ser maluco, mas é um gentlimão, um inglês Jamais levantaria a mão para uma mulher Agora, já a juíza Mirandinha, eu não duvido nada que ela levante aquela mão grossa para cima de meu marido É, mais cedo ou mais tarde, eu acho que aqueles dois vão se encontrar numa arena de valetudes, né? Isso pode ser muito mais cedo do que a gente está pensando E aí, entre mortos e feridos, vamos ver quem que vai levar melhor É, a linha Serro Azul Greenville é mesmo um sucesso É, o senhor Teobaldo acertou mais uma vez, né, quando resolveu criar esse tipo de transporte alternativo Mas ele fez tudo certo, homem Ele escolheu o melhor carro, é pontual e proporciona o maior conforto aos passageiros Dizem que ele está pensando até em abrir novas linhas, lá para os lados de Tubiacanga e até da capital É mesmo Eu aposto que esse carro sobe a serra de Tubiacanga rapidinho Mas é wonderful, né? Maravilha, né? Felipe, Felipe, você não sabe o que aconteceu Não é possível, Carol Aqueles dois turrões não perdem uma chance de brigar Sua mãe, né, Felipe, que foi implicar com a obra de meu pai lá na ponte Pois se seu pai falou mal de agido, ele pode contar com o meu apoio, sim É, mas se eles continuarem brigando, pior para a gente Eu vou ter que conversar com minha mãe Ela está passando dos limites por causa daquele engomadinho Isso, Felipe, faça isso, converse com sua mãe Se eles brigam, nós somos prejudicados Tá certo, depois eu lhe conto como é que foi É, Felipe, estou vendo que você continua estudando inglês É, eu tive que mudar de horário por causa do emprego Mas eu não vou desistir do curso, não, Carol Para se dar bem hoje em dia na vida, é preciso estudar inglês Ai, que pena que a gente não esteja mais na mesma turma, né? É, mas nós podemos estudar juntos no fim de semana, não tem problema Eu vou adorar Você vai lá em casa hoje à noite? Eu vou estar lá mais tarde, sim Então eu vou ficar ali esperando, meu amor Tá certo Eles estão voltando a se entender, Berbela Você não acha que é hora do Admirador Misterioso voltar a atacar? Eu disse que ele ia dar uma assumida estratégica, não disse? Pois ainda não está na hora do Admirador Misterioso atacar Quando chegar o momento, eu lhe aviso, meu irmão Mas fique a posto, meu Vai ser quando você menos espera Tudo bem? Tudo bem Oh, gente, my God Como é que o senhor tem o desplante de vir à minha casa Me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer? Por quê? Por que é que eu não posso me pronunciar com relação ao casamento da quenga? Por quê? Ué, dona Antiva, se pronunciar, a senhora pode, tá me understande? O que não pode é badernar Olha, o senhor me respeite que o senhor está diante de uma leite, viu? Desde quando eu sou mulher de baderna? Quer que ele refresca a memória? Eu quero é que o senhor rode nos calcanhares E imediatamente se retire por aquela porta Por onde o senhor entrou, aliás, sem ser convidado O senhor e aquelezinho lá também, viu? Aquelezinho lá é o oficial de justiça aqui da comarca, não sabe? Ele veio aqui para lhe entregar uma citação Por favor, assine aqui Gente Que a senhora não está me understande, não Eu sou o delegado de polícia A autoridade policial de Granville E eu estou aqui para garantir Que essa citação lhe seja entregue Portanto, a senhora está de assinar isso já Right now, agora Se for para me ver livre logo do verdadeiro estofo Que é a presença de vocês em meu living Ai, me dê esse papel logo O que foi? Eu não entendi Foi na dica de nada que está escrito aqui Se a senhora quiser que eu lhe explique Se não for muito trabalho Olha, dona Altiva Isso é uma medida cautelar e nominada Isso parece mesmo É expressão de baixo calão, viu? A senhora não quer que eu entre em pormenores? Ah, difare, despeixe de uma vez Explique É uma medida que alguém requer Quando acha que seus direitos de cidadão estão sendo ameaçados A senhora está me understande? Trocando em miúdos, dona Altiva A Dinorá requereu essa medida Para evitar que a senhora impeça o casamento dela Oh, cheio de maricórdia Um papelzinho desse Não vai me impedir de cumprir com o meu dever? Acontece, dona Altiva Que por trás desse papel Vai estar a força policial de Greville Ah, e não por trás de mim Mas de meu lado está ele Ah, gente, e ele quem? O Todo-Poderoso, primeiro e único Deus Ele mostrará através de mim Seu repúdio a esse casamento de queiga Ele lhe disse isso, foi? Ah, ele me fez porta-voz Ou melhor, porta-raios de sua ira Ah, quer dizer, então A senhora acha que vai cair outro raio na igreja Como foi da outra vez que impediu outro casamento? Acho não, senhor Eu tenho certeza Ah, dona Altiva Mas o céu hoje está límpido Como o sorriso de minha esposa Honorável dona Michico Naquele dia teve uma tempestade De raios e trovões Ah, é Acontece que eu não preciso de ajutórios, não O senhor verá No momento em que eu invocar o raio divino Ele cairá na igreja Aniquilando o casamento da queiga Que isso, dona Altiva Todo mundo sabe que é impossível o raio cair de novo lá na igreja Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Ah, é? Pois espere Viu, seu incrédulo Aguarde e verá Verá a extensão de meu poder É, eu sou o sustentáculo moral de Greenville Eu sou o último pilar de decência Que ainda se mantém eleto Diante dessa verdadeira Sodoma e Gomorra Em que se transformou essa cidade E o senhor, como autoridade policial Devia estar de meu lado também Lutando contra essas queigas Os homossexuais Os prevaricadores E todos os outros Mas já que o senhor Ao que tudo indica Se bandiou pro lado deles Não é? Olhe Não me admiraria na dica de nada Se aquela japonesa Que dizem que é sua esposa Na verdade não passasse mesmo É de um travesti O que? A senhora malucou de vez? Enlouqueceu, foi? Não Mas em maluquecer E enlouquecer Eu vou daqui a pouco lá na praça Já verá Pois vá mesmo Dona Altiva Vá Fale E faça muita besteira Não sabe? Olha aqui Dona Altiva O pouco de respeito Que ainda tinha pela sua pessoa Acabou de se acabar Não sabe? Foi pro ralo E agora eu quero que a senhora Faça muita loucura lá na praça Que a senhora me dê bastante motivo Que a coisa que eu mais quero na vida agora É lhe prender Por desacato da autoridade E vambora senhor Fred Vambora aqui A hora de lá Altiva está chegando Para daqui E cuidado Não aparece na praça não Porque eu mando o raio divino Cair em cima de vocês também Travesti Só não vai ver Dona Altiva Só vai ver Dona Altiva É Gente Quer dizer que Dinorah ainda não voltou? Me diga se eu posso com uma coisa dessas Elayne Eu estou aqui em palpos de aranha Com meu coração na mão Oh meu Deus do céu Sem saber se aconteceu alguma coisa Com aquela destrambelhada Olha eu não entendo Essa menina eu não entendo a Dinorah Porque ela sonhou a vida inteira com esse dia Ela devia estar descansando Com as pernas pra cima Pra casar tranquila não é? Com a pele repousada Com o cabelo bonito Isso sim Mas acontece Dona Elayne Que meu sétimo sentido É o primeiro Eu tenho certeza que Dinorah está aprontando Essa história de ir pra Serra Azul Pra convidar essa tal de Inês pro casório Ela é grupo O que ela quer mesmo É dedurar O noivado do filho da cachorra louca Ah mas se for isso ela está certa Porque esse noivado é uma canalice sem tamanho Não é? Olha Elayne Eu não seria quem eu sou Se defendesse uma safardanagem dessas A gente não sabe nem direito O que está acontecendo entre eles Oxente como é que vai assim Metendo o bedelho E hoje me diga É dia de Dinorah se meter nisso Elayne Nós estamos no fio da navalha Qualquer passo fora Meu Deus do céu Esse povo todo vai se virar contra a gente A favor de Dona Altiva E avalie a situação do doutor Pedro Afonso Se isso acontecer Se essa reviravolta acontecer Olha eu não quero nem pensar nisso Minha amiga Que bom lhe encontrar Sérgio Murilo veio comigo também Mas ele passou no hospital Pra filtrar o sangue Fazer uns exames Eu queria demais lhe ver Matar a saudade Contar umas novidades E ele convidar mais uma vez Para o meu casamento Que vai ser hoje à tarde Inês Inês, o que você tem? Meu Deus do céu Você está se sentindo bem? Não, você está aqui Senta aqui Deixa eu dar uma cota de água Meu Deus do céu Então Sabe assim você vai lá Desculpa Desmourar Não queria lhe assustar Você que eu estou de uma tristeza só Gente Me conte nada disso Me conte tudo, por favor Por causa de Hércules Ele é um homem bom É assim A gente se ama muito Mas às vezes Você tem certeza que Hércules lhe ama? Gente, Nora Está me perguntando isso por quê? Inês, pode ser que você me odeie Por causa disso Sérgio Murilo mesmo disse Que eu não sei direito O que está acontecendo Pode ser que você não queira mais me ver Me ache uma bisbilhoteira Uma encherida Mas eu Não aguento mais ficar calada Eu vou ter que lhe falar Oh, minha amiga Veja isso E leia você mesma Hércules Menoncio Albuquerque E sua noiva Dorothy Williams Mackenzie Noivado do ano O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Enfim, Hércules saiu desse chove no molha Eu só acho que 15 dias é pouco Pra organizar a big festa que você merece Ai, eu quero lá saber de festa, Scarlet Pra mim, festa de verdade Vai ser quando eu tiver casada com Hércules e pra sempre É isso mesmo Quanto mais cedo enlaçar o Hércules, melhor Ah, não, não Eu acho que Scarlet tem toda razão Afinal, é o casamento de uma Williams Mackenzie Com o Mendonça Albuquerque Eu vou ter que mandar imprimir os convites Distribuir, ver a decoração Mandar fazer o vestido da noiva E os nossos também Organizar a festa, chamar os músicos Champagne rolando a noite inteirinha Vai ser daqui a duas semanas Tá acabado e pronto e chega de discussão E você, Suarez, o que que tá fazendo aqui Que eu não começo a preparar tudo? Orate, orate, orate Está bem, se o pai da noiva assim o quer, não é? Eu quero me ver livre de você, sua anta Que espirituosa Ai, obrigada, Daddy Chega de melação Eu achei que minha mãe fosse ficar contente Mas pelo jeito não ficou muito empolgada não Ah, engano o seu, meu filho, adorado Sweet heart, doce coração Tô radiante Ninguém mais do que eu deseja ver esse matrimônio se realizar Mas agora não posso pensar nisso não, né? Agora eu tenho que impedir um outro matrimônio que tá pra acontecer daqui a pouco O da Kenguinha Agora não tenho cabeça Então é melhor deixar minha mãe em paz, não é? Eu também tô um tanto ansioso Mais prudente que a gente não misture as nossas inquietações Kisses Inês, você entendeu o que eu lhe falei? Você sabe o que, o que esse pedaço de jornal significa? Entendi perfeitamente, Nora E você vai ficar calma assim? Não vai se acabar de chorar ou arrancar os cabelos, quebrar tudo? Não vai me condenar por ter lhe contado Por ter bancado a mexeriquenta Não, Dinora Você fez muito bem em contar pra mim Só fez provar que é minha amiga de verdade Fiquei muito tempo com vontade de lhe falar, minha amiga Mas na dúvida se eu devia ou não Olha, eu cheguei a me prometer que eu não ia me meter mais nessa história Mas por que também eu não queria lhe fazer sofrer, você entende? Mas quando eu cheguei aqui Ele vi chorando por causa de Hércules Sabendo de tudo que ele tá fazendo com você e com seus filhos Você me desculpe, mas eu não pude resistir Eu faria o mesmo por você ignorar Que atitude agora você pensa em tomar? Preciso pensar muito bem no que eu vou fazer Do que é melhor pra mim Do que é melhor pros meus filhos Mas não se aborquente, Dinora Eu sempre soube me cuidar Olha, se você precisar de mim Não pense que sou curiosa Ou que quero me meter além da conta Não é nada disso Se você precisar de alguém pra desabafar Conte comigo Pode deixar Nem que seja por carta Eu vou lhe manter informada Viu? Obrigada Bom, não me deixar na ignorância Inês Desculpe te deixar com essa batata quente nas mãos Me falar isso e ter que sair Mas o meu noivo deve estar aflito me esperando E hoje é o dia do meu casamento Mesmo pra uma noiva eu não posso me atrasar muito Eu sei Ai, meu Deus Minha amiga Eu te desejo toda a felicidade do mundo Viu? Você conta comigo, viu? Conte comigo, Inês Tá certo Seja aflátia Ai, esqueci que um amigo É feito pra se guardar Quis ousar a voz na louca vida Respirei o fim Ai, esqueci, eu já não enche Depois Minha Depois Traga-te de arrumar suas coisas agora Nós vamos embora daqui Mãe, meu pai vai vir buscar a gente? Não Mas não tem importância, não É melhor sairmos mais cedo Não por um motivo pessoal Mas já que o casamento civil de Dora e Sérgio Murilo Vai ser realizado na igreja mesmo Então é melhor irmos embora Porque temos que nos preparar E quanto à história do prefeito Piranga Depois que você me contou os detalhes de tudo como aconteceu Eu fiquei mais aperreado ainda com a desfeita que aquele Que aquele amolestado lhe fez Mas já lhe disse que deixes comigo Mas Mirandinha Meu amor, ele tá me usando pra lhe atingir Com essa tal história do tal dossiê Eu sei Mas a justiça não se curva A pressão de um aprendiz de gangster Que se diz prefeito de Greenville Prefeito Pitti não perde por esperar Eu ainda irei de enquadrá-lo Com os rigores da lei Desculpe o atraso Não Tive uns problemas pra resolvê-la no impone Tudo bem A gente não tá tão em cima da hora assim Toma teu banho com calma, vai? Mas a minha ideia Era chegar um pouquinho mais cedo pra nós Ficarmos juntinhos antes do casamento Não seja por isso Eu posso fazer o sacrifício de me vestir em dois tempos Se o motivo for bom Sacrifício? Será que ficar em meus braços? Eu lhe enchendo de beijos e de carinhos? Será que é um bom motivo? Digamos que seja razoável Quer esse cara chegar atrasado no casamento? Vamos O Manuel disse que vai com a gente Será que ele não tá esperando? Eu aposto que o Manuel tem outros planos Que não nos incluem De surgir Cadê? Uma estrela no céu Cada vez que eu sei sorrir Como é que eu tô? Me imitando com o dedo? Você me torta direitinho Achei engraçado pra ser fazendo Engraçado é você Engraçado e linda, meu anjo E eu? Tô bonita? Tá tão linda Que dá vontade de casar com você logo agora Eu mereço Não, eu mereço Eu devo ter feito alguma coisa terrível Mas demais em outra encarnação Pra merecer isso Eu mereço A dona Zenilda se lembra das suas outras encarnações? Olha aqui, menina Não me arreli, não, viu? Olha Quem avisa, amiga, é Eu tô nos cascos Não tô pra debique, não, viu? É, por quê? Porque aquela louca da Dinorá Não chegou até agora Eu tô aqui, mãe Criatura de Deus Destrambelhada Desviolada Desatinada Você sabe que horas são, Dinorá Achei que, mãe Você pode me dar os breques que quiser Mas não, agora Agora eu preciso me arrumar Então vá voando Que eu quero você, linda As outras camélias Estão esperando você no quarto Pra ajudar você a se vestir Tá certo? Ai, Maria Olha Quase que eu fui falar pro compadre Pra desmarcar o Casório Não, não, não Diga uma coisa dessa Nem brincando Pra não atrair Eu vou tomar meu banho Zé de Murilo, vem acá Me diga uma coisa Essa tal da Inês Vem ou não vem pro Casório? Eu não sei Eu não estive com o Inês Eu fiquei o tempo todo no hospital Vem acá, meu filho Me diga mais uma coisa Você sabe se Dinorá Falou alguma coisa Pra Inês do Hércules? Só Dinorá pode lhe responder isso Olha que esse cara de poeta É um tantinho sonso demais pro meu gosto Mas na Zenenda não vai se aprontar, não? Vixe, Maria, que eu me esqueci Não, mas é bem feito Com esse fuzuê todo É bem feito Essa mania que eu tenho De cuidar dos outros E esquecer de mim Pronto, agora eu me atrasei Tô amando atrasada de todas Oh, meu Deus do céu Olha ele Aqui é bem animadinho, né? Até que é Vai ficar muito melhor Quando você tá aqui Onde é que você vai, Pedro Afonso? Eu vou trocar de roupa Quero estar preparado pra logo mais Mas será possível que você não desistiu Dessa ideia treslocada? Você acha que vai mesmo ser padrinho De casamento da quenga, é? Eu dei minha palavra, Altívio Minha palavra é de inglês Pois esqueça a Inglaterra Volte atrás enquanto é tempo Posso, Altívio E também não quero voltar atrás Pedro Afonso, meu filho Você vai estar dentro daquela igreja Na hora em que eu ia invocar o raio divino Você não realizou o que poderá lhe acontecer Homem de Deus Não tive tempo pra me preocupar com isso E eu prefiro pagar pra ver Pois olha, nem que eu tenha que reduzi-lo A pó de traque junto com as quengas O padre e os outros Todos que vão Deve ser, Cleonice Com as guerreiras da fé Eu disse aquelas pombas levas Que não me aparecessem aqui em casa cedo demais Mas agora, coisa que eu vou Olha, hoje não é dia de esmola não, viu? Quem sabe se você voltar no domingo, orai? Onde é que já se viu? Uma mulher forte, saudável Podia perfeitamente arranjar uma lavagem de roupa Em vez disso Outra vez? Não, mas agora eu vou dizer Deixe, deixe que é comigo mesmo Mas que inconveniência My God dos Godes O que é que você... Não, Dona Altria Eu não vivo de esmola, não Só estou procurando Hércules Quem foi que lhe disse meu nome? Hércules fala muito na senhora Mas que desfrute é esse? Hércules pra lá, Hércules pra cá Meu filho não lhe conhece, não Imagina se ele ia ter amizade De uma criatura Afinal, quem diabos é você? E o que é que você quer com meu filho? Afinal, são a esposa de Hércules, minha sogra O quê? E estes dois aqui são nossos filhos, seus netos Minha avó, meu nome é Antifa também Ai, ai, mãe, 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 olha só Não sei como pude Não se pode ser assim Magoar pessoas Fazer tanto mal pra mim Tá difícil até de respirar Perceber que você está Esqueci que um amigo É feito pra se guardar Quis ousar a voz na louca vida Respirei o fim do ar Música A CIDADE NO BRASIL